Notícia do dia. BBB 22. Eliminada, Nayara Zevedo detona Jade Picon, Bárbara e Laís. Polêmica do biscoito. Zé Felipe dispara contra a nutricionista que repreendeu Virgínia por alimentação da filha. Silvio Santos proíbe torcida de SBT a Tiago Abravanel após declarações sobre a família no BBB 22. Polícia prende suspeito de desviar dinheiro da conta de Neymar. Seja bem vindo, deixa seu like e inscreva-se no canal. Após sair do BBB 22, Nayara Zevedo avaliou o jogo dos participantes do reality na nova dinâmica do Mais Você durante o Café com o Eliminado. Ana Maria Braga apresentou as fotos dos ex-brothers e a sertaneja, conhecida pelo jeito sincero, não hesitou em classificar os colegas. Artur Aguiar fala a verdade na cara, ao contrário da Jade Picon, que faz jogo sujo. Diferente dela, bem diferente, disse a terceira eliminada do programa. Depois, apareceu a foto de Bárbara, e Nayara disse que deveria ser feito um meme com uma faca na mão da gaúcha ao abraçá-la, colocando o objeto em suas costas. O jogo dela é tão sujo que não estou nem conseguindo ver a foto, brincou. Em relação a Laís, Nayara revelou estar decepcionada. Que dor, pode botar no jogo sujo, grande decepção, porque ela estava no meu VIP, comentou. Nayara avaliou o jogo de Douglas Silva e Pedro Scooby como limpo. Ela foi só elogios para os dois, que vem firmando cada vez mais sua aliança com Artur Aguiar e o grupo da Disney. Maravilhoso, pessoa incrível, todo mundo tinha que ter a oportunidade de conhecer esse cara pessoalmente, ele é demais, disse ela, referindo-se ao surfista. Já com relação a Natália, sua amiga no programa, de quem começou a se aproximar na última semana, a ex-sister hesitou. A Natália, ela é jogo limpo. Não sei se ela acordou para o jogo ainda, ela está muito no sentimento. Não sei se ela está pensando no jogo ainda, ela está mais apegada às relações. Mas é jogo limpo, refletiu Nayara Azevedo. Ela também elogiou Linda Quebrada, que fazia parte do grupo que ficou conhecido como Comadres na Web, com as 13 Gessilani. Aí, eu amo, estou com tanta saudade dela, é jogo limpíssimo, afirmou. Logo no início do programa, Nayara fez uma avaliação geral do jogo e dos colegas. De acordo com ela, os ex-brothers já criaram uma narrativa em suas cabeças e estão certas do que acreditam. E por isso, talvez nunca entendam as diretas de Tadeu Schmidt durante seus discursos. Eles não querem entender. Estão tão presos na verdade deles, no mundo que criaram, no qual são donos da verdade. Que, o que você mandar de recado, eles não vão entender. Respondeu Nayara Azevedo quando Ana Maria Braga indagou se ela achava que eles entenderam que agora tem que jogar mais. Zé Felipe soltou o verbo nas redes sociais e rebateu as declarações de uma nutricionista, que criticou publicamente Virginia Fonseca após a influencer dar biscoito para Maria Alice, filha do casal, de apenas 8 meses. Tem uma nutricionista reclamando que a gente deu bolacha para Maria Alice, só para responder aqui. Nós vamos dar bolacha. Nós vamos dar carne para Maria Alice. Arroz, feijão. Nós vamos dar o que a gente quiser e quem achar ruim, vai para p****. É isso. Disparou Zé que recentemente, emocionou a web ao aparecer cantando ao lado do pai, Leonardo. Em páginas no Instagram, a resposta de Zé recebeu apoio dos internautas. Tanta criança passando fome, e o povo reclamando de uma bolacha, protestou uma seguidora. O povo gosta de palpitar na criação do filho dos outros. Um pacote de fralda ninguém quer dar, afirmou outra apoiadora. Até que ele demorou a soltar uma língua, constatou outra fã, em referência à fama de fofoqueiro do sertanejo. Na semana passada, a nutricionista Paula Pinheiro viralizou após criticar, nas redes sociais. Um vídeo onde Virgínia oferece um biscoito de maisena para a filha. Meu coração morrendo ao ver um bebê com oito meses com uma bolacha na mão. Sério, não façam isso. Não repitam esse erro, escreveu a profissional. A nutricionista classificou a atitude de Virgínia como irresponsabilidade. E ela publica um trem desse para 30 milhões de pessoas, completou. Silvio Santos não gostou nada de ver as declarações de Tiago Abravanel no BBB 22, onde o artista expôs a relação de distanciamento com o avô, e a divisão que existe entre ele e a mãe, Cíntia, e as outras filhas do comunicador. A publicação afirma que foi Patrícia Abravanel, que também foi alvo de comentários de Tiago dentro da casa, quem mostrou as imagens para Silvio, ao saber das declarações e da repercussão nas redes sociais. O dono do SBT ligou para os executivos da empresa, e proibiu que o canal manifestasse torcida pela permanência do brother na casa. Ainda de acordo com a reportagem, Silvio teria dado aval para que Ofo focalizando cobrisse de forma mais crítica os desdobramentos do BBB 22, marcado pelo clima de paz e amor que Tiago sempre defendeu. Silvio Santos ficou tão empolgado com a presença de Tiago no BBB 22, que até liberou chamadas em apoio ao neto nos intervalos do SBT. No mês passado, o apresentador gravou um vídeo em apoio à participação do parente no reality da concorrência. Quando ele se tornou líder na segunda semana do jogo, os perfis do SBT e da TV Globo protagonizaram uma interação inédita nas redes sociais. Pelo visto, foi a última. A Polícia Civil de São Paulo prendeu um auxiliar administrativo de 20 anos suspeito de desviar dinheiro das contas de Neymar, que completou 30 anos recentemente. A prisão aconteceu na terça-feira na zona leste da capital paulista. O suspeito é apontado como operador de um esquema que furta dinheiro por meio de transferências via Pix. Além de Neymar, outros clientes também tiveram dinheiro desviado. A Secretaria de Estado da Segurança Pública segue investigando para identificar a participação de outras pessoas envolvidas no crime. E se por um lado, o atleta passou por esse imprevisto do dinheiro desviado por outro, ele só tem a comemorar. O jogador começou o ano com um documentário na Netflix, que logo ficou entre o top 10 da plataforma. Em Neymar, o caos perfeito, o público pode conhecer outro lado do atleta que por muitas vezes, se envolveu em polêmicas dentro e fora dos gramados. Apesar do documentário mostrar momentos de intimidade do jogador, como a relação conturbada com o pai, momentos tensos que viveu em sua chegada ao PSG e as Olimpíadas de 2016, quando estava brigado com a torcida brasileira, a produção não contempla a vida amorosa do jogador. Porém, nas redes sociais, Neymar não esconde mais o relacionamento com Bruna Biancardi. Sempre que a modelo publica fotos, o atleta faz questão de deixar seu comentário. Além disso, viagens da influenciadora digital à França são comuns. Bruna também passou o aniversário de Neymar com o jogador, e deu um presente especial. Uma obra de arte feita pelo artista plástico Rick, da Frame Art Brasil. Se gostou do vídeo, deixa seu like, ative o sininho para não perder nenhuma novidade e até a próxima!